A maior cheia registrada no Recife aconteceu em 1975 e deixou um saldo de 107 mortes. Essa tragédia ficou por muitos anos na memória dos pernambucanos. Mais de 40 anos depois, pouca coisa mudou. O saneamento básico no Recife não avança e em 2022 a história se repete. As chuvas deixaram um rastro ainda maior, 109 mortos no Grande Recife. Só no bairro do Jardim Monte Verde, no limite de Conjabotão das Guararapes, 11 pessoas da mesma família morreram. É o que vamos ver, é o que vamos conferir na segunda reportagem da série Água e Esgoto, Compromisso com o Futuro. A reportagem é de Arlene Carvalho e Ciro Guimarães. Quem olha assim para o bairro do Poço da Panela, zona norte do Recife, nem imagina que no ano de 1975, uma cheia dos rios Capibaribe e Beberibe deixou a região totalmente submersa, assim como grande parte da cidade. Foi a maior cheia registrada da capital e que deixou um saldo de 107 mortes. Uma tragédia que ficou por muitos anos na memória dos pernambucanos. Dona Luzilar é uma dessas pessoas. Ela mora no bairro do Poço há mais de 50 anos. Ela não esquece das marcas deixadas pela cheia de 75. Quando a água começou, a água vem muito devagar, sabe? Aquela coisa assim, você fica assim. É pior do que incêndio, porque incêndio se apaga. Mas aquela água, você vê aquela coisa chegando, insidioso, sabe? Bem devagarzinho, chegando, chegando, chegando. Aí a gente botava um pau para ver a coisa. Ah, subiu 20 centímetros. Então é melhor sair. Aí eu levei o carro para a casa de minha irmã, que era aqui na rua, que é muito mais alto. E levei os meninos. E meu ex-marido ficou aqui com o empregado. Fiz que ficaram no sol, estão lá em cima. Agora, a coisa incrível é que lá de cima eles ouviam os móveis caindo. E aí eu olhava ali pelo buraco lá do vidente, né? E aí os móveis antigos caíram, ficaram dentro d'água. E logo depois, quando acabou a cheia, botou, levantou tudinho e lavou. Não teve problema. Naquele dia, a Codecipe chegou até a avisar com esse carro de som na frente. Foi, um carro de som passou, dizendo. Atenção, oradores do Poço da Panela. Nós estamos prevendo uma cheia, certamente, de grandes proporções. Mas ninguém pensou em grandes proporções. Porque sempre tem alguma aguinha que vinha, né? Então se pensou que podia ser alguma coisa menos grave. Mas foi grave. Mais de 40 anos depois, pouca coisa mudou. O saneamento básico no Recife não avançou como deveria. Pouco mais de 40% do município foi contemplado. E assim, a história se repetiu. Porque o papel da história é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. É porque o esquecimento é recorrente na nossa sociedade. A função da história do Oeste é um pouco chata, digamos assim. Porque a gente nunca consegue dar uma resposta simples para as coisas. Porque a gente sempre lembra dessas nossas experiências do passado. E a gente tem que lembrar, ó, isso não é um problema recente. E a pergunta que a gente precisa levantar é por que não mudou de lá pra cá? Por que isso não muda? Em 2022, as chuvas deixaram um rastro ainda maior. 109 mortos no Grande Recife. Só no bairro de Jardim Monte Verde, no limite com Jaboatão dos Guararapes, 11 pessoas da mesma família morreram. A barreira ainda oferece riscos de desabar. Na parte de cima, outras 15 moradias foram abandonadas. No acesso a uma das barreiras mais atingidas, um rastro de lama e destruição. O cenário é de destruição, abandono e tristeza. Por baixo de telhas, tijolos e estruturas de concreto, histórias que nunca mais serão as mesmas. Eu diria que o principal problema da cidade do Recife hoje está na questão da drenagem. A drenagem na planície, a drenagem na área de morros. Combinado com a questão do esgotamento sanitário. E combinado também com a questão da limpeza urbana. Junto a tudo isso aí, você tem o problema da habitação. A habitação da camada mais pobre da população. Porque existem lugares onde essa população está assentada, está morando. E realmente, por questões de natureza ambiental, de sustentabilidade, de segurança, que precisa ser retirada. Então, você tem que fazer essas coisas de forma combinada. Um dos locais dessa tragédia fica bem aqui, na linha do tiro, zona norte do Recife. Neste espaço, ficavam cinco casas. Aquela barreira deslizou com a chuva e levou tudo. Duas pessoas morreram, entre elas, uma criança de 13 anos de idade. O choro é uma mistura de saudade e revolta. Isso aconteceu na terça-feira. O meu filho não foi para a escola na segunda, porque tinha chorido muito. E eu disse, não, você não vai para a escola não, porque em casa você está protegido. E eu enterrei o meu filho na minha casa. Neide é a mãe de Lucas que dormia com ela em casa, em junho do ano passado, quando a barreira deslizou na linha do tiro. No dia da tragédia, essas lonas não estavam aí. Foram cinco casas destruídas no deslizamento da barreira, aqui no Alto Santa Terezinha. Aqui, neste ponto onde estou, eram duas. Uma exatamente aqui, a outra mais à frente. Ao lado, tinham mais duas casas. E ali, onde nós vemos essa cerâmica, é o que restou da casa do Lucas, o adolescente de 13 anos que morreu soterrado. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de salvar o filho. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente faz umas melhorias na casa, acreditando que o lugar que a gente está é seguro. A gente faz benefícios para ter um lugar bom para morar. E esquece da barreira. No mesmo local, funcionários da prefeitura do Recife terminam o Muro de Arrimo, que foi prometido há mais de 50 anos. Uma obra que chegou tarde e não deu tempo de salvar a vida de Lucas. É ensurdecedor os barulhos quando chegam as pedras. É como se tudo estivesse acontecendo de novo. É de você surtar. É de você não ter juízo. Você vê aquelas pedras caindo. Vem a lembrança tão forte na sua mente. Quem mora aqui não pode voltar para casa ainda. O local oferece risco. Não. Para morar, não. Vem assim e... E vou embora. Não quero morar mais, não. Numa região onde o esgotamento sanitário não se faz presente, sobram lonas e mais lonas plásticas para proteger os moradores de mais uma tragédia. Com a proximidade do inverno, qualquer sinal de chuva, o sentimento é de medo. Mesmo com uma barreira feita, eu acho que não consigo, não. À noite, à noite é a pior parte. Quando chove? Acho que quando chove, mesmo na outra casa, a gente não consegue nem dormir, porque a gente fica pensando. Volta tudo de novo. Volta lembrança, volta tudo. E todas as noites, quando há notícia de que se diz na televisão, vai chover, eu não fico feliz. Eu fico muito triste. E eu sabendo que chuva é uma coisa boa, né? Mas me dá uma dor no coração quando eu sei que vai chover. E eu sei que isso vai durar por uma eternidade. Na terceira e última reportagem da série, você vai conferir o que está sendo planejado e o que ainda pode ser feito para evitar novas tragédias. O grande problema é que a gente não tem aprendido com essas nossas experiências do passado, né? Você tem casos aí de enchente, deslizamento, morto por deslizamento há muito tempo, né? Na história da cidade. Por que é que não se acha uma solução em relação a isso? Tem solução? Tem sim solução. A solução passa por política de Estado. Ah, gente, você viver tudo isso, mais uma vez, não é fácil, não é fácil. E as pessoas até hoje estão contabilizando aí prejuízos, sentindo na pele, revivendo todos esses momentos de duas grandes cheias. Aquela de 75 e essa agora, de 2022. E aí foi dito pelo nosso último entrevistado. A gente não aprende. Não aprende por quê? Porque não quer? Não aprende porque não tem força de vontade? O José Marques falou isso claramente agora há pouco, professor. A gente não aprende. Aí eu pergunto. A gente não aprende ou não quer aprender? A gente sabe o caminho e não quer seguir ou está fazendo de conta porque é mais fácil depois recolher cadáveres por aí, cadáveres por aí? Tem que pensar nisso, porque são vidas que se vão. Pessoas que não têm o mínimo de dignidade para sobreviver. A Prefeitura do Recife esclarece que todas as áreas atingidas no último inverno e que tiveram registros de pessoas que morreram, estão com obras em curso. 1.540 famílias foram incluídas no auxílio moradia por perdas totais ou parciais dos imóveis e os investimentos mensais são da ordem de 462 mil reais. No bairro da linha do Tiro, a Prefeitura disse que foram concedidos 26 auxílios moradia, incluindo aí a família do menino Lucas. A obra de contenção de costa que está em andamento no local está orçada em 2 milhões de reais e a conclusão é para julho deste ano. A Prefeitura afirma que criou o auxílio municipal junto com o governo do Estado e a Câmara de Vereadores no valor de 2.500 reais para cerca de 22 mil famílias. De acordo com o órgão, nos últimos dois anos foram construídas 50 obras de grande porte de contenção definitiva de encostas e outras 50 estão em andamento.